A Apple começou a testar na App Store um novo sistema de anúncios chamado Search Ads. A ideia é que apps patrocinados apareçam em destaque conforme os termos digitados pelos usuários. Os desenvolvedores pagam para que palavras específicas façam os seus programas aparecerem primeiro nas buscas. A Apple afirma que isso não deve prejudicar o ranking atual que as aplicações já conquistaram. Mas capturas de tela mostram, por exemplo, que buscando Pokémon, o jogo fica em segundo na busca. Isso deve prejudicar empresas que não podem gastar grandes quantias com publicidade.